Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos ao vivo. Olá para você que nos vê agora. Seja bem-vinda e seja bem-vindo a esta Masterclass aqui da Fundação Dom Cabral, da plataforma FDC Online. O tema hoje é Trajetórias de Empresas Resilientes, o caso do Mercado Livre. É um prazer estar aqui. Eu sou o Tomás Castilho, seu host. E hoje nós recebemos aqui duas convidadas super especiais do Mercado Livre para contar um pouco da experiência, de como tem sido esse momento e o que a gente pode aprender junto com elas. Então vou apresentar inicialmente aqui a Patrícia Monteiro Araújo, diretora de RH do Mercado Livre. Patrícia, como é que você está? Seja bem-vinda e obrigado por estar aqui conosco. Uma honra. Obrigada mesmo pelo convite. Estamos aqui também com a Júlia Rueff. Falei certo, Júlia, diretora de Marketplace do Mercado Livre. Júlia, tudo bom com você? Falou certo. Tudo bom e você? Obrigada pelo convite também. Um prazer participar. Prazer é meu estar aqui com vocês e, óbvio, né? O grande time aqui de professores da Fundação Dom Cabral. Estou aqui com o meu querido Paul Ferreira, professor Paul Ferreira, que... É, deixa eu pegar seu currículo aqui, professor, que sumiu aqui da minha tela. Onde está, Paul Ferreira? Cadê você, professor? Eu não estou te achando. Bom, professor, fala um pouco pra gente aí quem que é você, se apresenta aí também pra quem não te conhece. E bem-vindo também por estar aqui conosco nessa Masterclass. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Júlia, Patrícia, muito obrigado por aceitar o convite. Meu colega Fábio, é um prazer estar aqui. Eu sou professor de estratégia e liderança na Fundação Dom Cabral e diretor do Centro de Liderança, querido Thomas Castilho. Desculpa, Paul. Desculpa que o meu Lorde, ele pregou uma peça em mim. E aproveitando, né? Apresentando também outro professor aqui da Fundação Dom Cabral, professor Fabian Salum. Tudo bom, professor? E se apresente também, aproveite e se apresente aqui pra nós. Muito obrigado por estar aqui nessa Masterclass. Excelente, Thomas. Eu costumo dizer que o Worde tem vida autônoma e própria. Isso é comum, não se preocupe. Muito boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui novamente com você, Thomas, nosso host querido aqui. Paul, em nosso nome, gostaria de reforçar o agradecimento à Júlia e à Patrícia que aceitaram o nosso convite pra estar hoje aqui conosco, trazendo o caso Mercado Livre. Muito obrigado e eu espero que seja muito prazeroso pra todos. Obrigado. Antes de eu passar a palavra, então, pro meu querido Paul, vale um recado pra você que tá assistindo. Novamente, os mesmos recados de você que já acompanha a Fundação Dom Cabral, já acompanha as nossas transmissões. Você tem total liberdade pra mandar sua pergunta. Nosso querido Oráculo Washington tá selecionando as perguntas pra mandar aqui pra gente. Tá uma pergunta pra Júlia, pra Patrícia, pro Paul, pro Fabian. Fique à vontade, pode mandar que nós vamos selecionar aqui. Em algum momento vamos tentar trazer essa questão para a nossa conversa. E lembrando também, um último recado, você que tá assistindo essa transmissão, talvez tenha um interesse muito grande em uma nova iniciativa aqui da FDC e que eu acho que tem tudo a ver com você que tá assistindo e já teve interesse por esse tema inicialmente. A FDC Online já iniciará em breve o curso Organizações Resilientes para o Novo Normal. O professor Paul Ferreira está aqui encabeçando essa iniciativa também. Eu acho que é interessante pra você que tá assistindo, se quiser acessar agora, acessar depois aqui da transmissão, Oráculo Washington vai deixar um endereço pra vocês conhecerem um pouco mais desse programa, desse curso. Online.fdc.org.br. Procure por lá esse curso maravilhoso aqui, esse título que eu já fiquei bastante interessado também em poder participar, se o Paul me permitir, Organizações Resilientes para o Novo Normal. Então, não deixe de acessar. O Oráculo Washington já deve ter deixado o link aí pra vocês no chat. Bom, cinco minutos aqui de recados. Passo a palavra diretamente pra você, professor Paul Ferreira. É contigo. Muito obrigado, Thomas, e você é bem-vindo no programa. Fica à vontade. Deixa só contextualizar muito rapidamente, antes de passar a palavra para as nossas convidadas. Como uma escola de negócio, obviamente, muito preocupada com a combinação entre, obviamente, o mundo acadêmico, né? O conhecimento mais acadêmico, mais fundamental, mas também a aplicação dentro das empresas. Eu acho que posso dizer que nós rapidamente percebemos da importância de entender o conceito de resiliência organizacional. É um conceito que a gente tem ouvido cada vez mais e nós já tínhamos um histórico, né? O professor Fabian, que está aqui comigo hoje, ele pesquisa muito sobre a questão de modelagem de negócios e como essas novas modelagens ajudam também as empresas a se adaptar. No meu caso, eu pesquiso trajetórias de empresas utilizando o conceito de ambidestria. Então, entendemos muito rapidamente que a resiliência era uma continuação normal de estudo, né? E também, por isso, resolvemos estudar empresas resilientes, entender os principais fatores que levam à resiliência e, com base nesse entendimento, nós decidimos desenvolver o tal programa que você mencionou agora, Thomas, e o objetivo, obviamente, é capacitar os executivos e as organizações para as oportunidades do mundo que emergem dessa pandemia, né? Mas deixa eu dizer que, nesse processo, nós já começamos, obviamente, a fazer pesquisa e o que a gente, talvez, compartilhar com vocês são três principais observações que nós encontramos nesse momento de quais são, o que empresas resilientes têm feito, que tipo de estratégia elas têm desenvolvido. Em regra de geral, elas desenvolveram um ou mais desses três pontos que eu vou agora destacar. O primeiro é a capacidade de alinhar a empresa com uma ou mais tendências de longo prazo, criadas ou intensificadas pela pandemia, então, incluindo, obviamente, trabalho remoto, cadeias de suprimentos mais curtas, tenho certeza que vamos falar disso muito hoje, a própria questão do distanciamento social, de uma maneira geral, esse novo capitalismo digital que a gente está vivendo. Então, o primeiro ponto é alinhar com uma ou mais dessas tendências. Uma outra observação que nós temos visto é a capacidade de desenvolver uma extensão lateral das capacidades que existem das empresas. A ideia não foi de esquecer o que as empresas vinham a fazer, mas de cimentar, de construir em cima das capacidades organizacionais, mantendo essas capacidades e desenvolvendo elas, mas de uma maneira mais lateral, mais próxima. Então, não foi de revolucionar completamente as capacidades organizacionais. E a terceira observação que nós vimos é a capacidade das empresas em reenquadrar os objetivos da empresa num caminho sustentável, que considera, obviamente, lucratividade, que é um ponto fundamental, mas também responsabilidade social. Então, preservando e aumentando o valor da marca na mente dos consumidores. Então, não foi só, de uma certa forma, focar no curto prazo, foi reenquadrar essas novas estratégias, esses novos desenvolvimentos, extensão de capacidades organizacionais que eu mencionei, numa perspectiva de longo prazo. Então, a gente observou que as empresas resilientes desenvolveram um ou mais desses caminhos. E, olhando para esses fatores, nos parece óbvio, ou bastante claro, pelo menos, que o mercado livre se destaca como uma organização resiliente, cuja trajetória merece aprofundamento, e é isso que a gente gostaria de fazer hoje. A nossa questão central para o debate será como o que o mercado livre fez nos últimos anos, nos últimos, desculpa, meses, está ligado ao aprendizado dos últimos 20 anos de existência. Então, fazendo essa costura entre as ações de curto prazo que foram desenvolvidas nesse momento, e, ao mesmo tempo, como é que elas foram informadas também pelo aprendizado, o aprendizado do próprio mercado livre. Vamos pedir, então, a Júlia e a Patrícia, nessa sequência, de ter uns minutos para poder contextualizar, fazer um foco sobre a própria experiência que elas tiveram nas suas respectivas áreas, quais foram as ações principais desses últimos meses e alguns destaques que influenciaram o mercado livre a ser considerada como a maior empresa da América Latina em termos de valor. Então, uma empresa que está saindo da crise mais forte do que ela entrou. Então, sem mais demora, eu gostaria de começar a pedir à Júlia de se apresentar de maneira mais profunda e de fazer, então, esse resumo, esse destaque. Obrigada. Está perfeita a sua introdução, Paul. Você já conecta com várias coisas que eu tenho aqui para contar um pouco sobre a trajetória do mercado livre antes e durante esse período de pandemia. Bom, eu sou Júlia, sou diretora de Marketplace aqui do Mercado Livre, estou na empresa há três anos e meio e o que eu posso dizer é que um dos grandes aprendizados que essa pandemia trouxe foi como é importante a visão de longo prazo que a empresa tem e a disciplina em relação a essa visão estratégica de longo prazo. Como você mencionou, o mercado livre tem mais de 20 anos, são 21 anos de empresa e ao longo desse tempo é meio óbvio, é meio repetitivo falar sobre uma empresa que tem foco no cliente, mas essa é realmente uma verdade dentro do mercado livre. Ao longo da história do mercado livre, a gente foi criando vários produtos e um ecossistema, produtos que foram formando um ecossistema muito completo, sempre com uma visão de melhorar a experiência de compra dos usuários do mercado livre, sejam compradores, sejam vendedores. Então, o mercado livre nasceu com uma missão inicial de ser um site de leilões, de ser um C2C. Aos poucos, a plataforma foi evoluindo com uma visão mais próxima do que a gente tem agora e essas unidades de negócio que hoje são chave para o sucesso da empresa, elas foram criadas exatamente para viabilizar a melhor experiência de compra do consumidor final. Então, a gente teve a criação de mercado pago, que é a nossa fintech, que num primeiro momento foi criada para garantir segurança de pagamento e recebimento de pagamentos para vendedores e compradores, e isso deu um salto de experiência muito grande para o nosso cliente. Ao longo dos anos, também, a gente foi vendo que, com milhões de vendedores dentro da plataforma, um dos maiores desafios que a gente tinha para melhorar a experiência de compra para o consumidor e para o vendedor também, era exatamente garantir uma rede logística que permitisse, de fato, democratizar o comércio eletrônico no sentido de dar a todos os vendedores a mesma possibilidade de serviços logísticos com preços iguais e deixar realmente com que eles competissem em relação a condições comerciais de produto, isso por um lado. Por outro lado, a gente também, a nossa rede logística permitiu que a gente pudesse prometer prazos de entrega competitivos, seguros, entregar no prazo e muito rápido. Esse foi o... A gente tem várias outras unidades de negócio que acompanham o nosso ecossistema como publicidade, como mercado shops de plataforma, como classificados, mas eu cito essas duas com um pouco mais de profundidade porque foram unidades de negócios que formaram um ecossistema muito robusto com uma visão de longo prazo, entendendo que o e-commerce no Brasil, que antes da pandemia tinha 6% de penetração e que a gente tem certeza que ao longo dos próximos anos iam tomar proporções ainda muito maiores, a gente foi criando ecossistemas que, no momento que... Quando a gente chegou nesse período de pandemia, na verdade, foi um... Apesar de ter sido um momento muito difícil pra todo mundo, pro comércio no geral, pro e-commerce especificamente foi um salto de demanda totalmente fora das nossas expectativas e do nosso planejamento. Então, exatamente porque a gente já tinha uma visão de longo prazo, de estruturação de ecossistema, de foco no consumidor e de foco no vendedor, que quando a gente teve um aumento de demanda repentino e nas dimensões que a gente teve, a gente estava preparado pra poder segurar toda essa... Absorver toda essa demanda e conseguir manter todo esse nível de serviço que a gente conseguiu manter. Então, só pra trazer alguns números assim, a gente teve mais de 5 milhões de novos compradores na plataforma durante esse período. No Q2, a gente cresceu 87% em moeda local, em receita líquida, pra vocês terem uma noção do tamanho do aumento da demanda. E como a gente tinha... Tem, né? Uma rede logística muito parruda, mesmo no momento de transportadoras, tendo... Algumas transportadoras tendo dificuldades, algumas regiões com temas logísticos mais complicados pra resolver, com a nossa malha logística, a gente conseguiu garantir níveis de serviço e de entrega e bateu recordes de NPS, que é níveis de satisfação do consumidor exatamente num período tão crítico. Outros... Outros dados que eu posso trazer super importantes nesse mesmo período, apesar dessa quantidade de demanda, a gente conseguiu entregar tudo que sai, por exemplo, do nosso fulfillment center, que é onde a gente armazena os produtos, a gente consegue entregar 70% em dois dias, nas seis principais praças de 24 horas. Então, assim, são vários exemplos, eu posso ficar horas aqui dando exemplos de... De como a gente conseguiu absorver bem essa demanda, mas eu posso dizer que trabalhar num ambiente de incertezas, pensando que o mercado tem tudo pra crescer ainda, saindo de 6% de penetração, a gente bateu próximo de 10% durante a pandemia de penetração do e-commerce. Então, entendendo que a gente tem muito pra crescer, o cenário não necessariamente é muito previsível. Então, foi uma empresa que foi montada e estruturada e continua sendo, olhando pra estratégia de longo prazo, se estruturando pra grandes volumes de fato, porque é o que a gente acredita no futuro e, enfim, colocamos à prova a nossa estratégia e ela se provou vencedora nesse momento. Acho que tem outros, vários outros temas que eu posso falar sobre cultura também, mas eu acho que a Patrícia é a melhor pessoa pra comentar sobre esses outros aspectos. Posso pegar daqui e comentar um pouco o que tem sido a experiência, primeiro, de estar numa empresa nativa digital. Então, primeiro, quero começar daí até pra gente poder contextualizar o que é estar neste momento, passando por esse momento que tivemos que ser muito resilientes, mas ao mesmo tempo que talvez já tenhamos uma trajetória de resiliência como organização. Pegando alguns pontos que são super importantes, primeiro, antes de falar um pouquinho desse momento atual. O Mercado Livre nasceu há 21 anos, literalmente, em uma garagem onde nós tivemos os nossos fundadores de verdade num subsolo, a gente tem um vídeo inclusive muito interessante quem quiser ver um dia no YouTube, onde eles estão literalmente num subsolo e as pessoas que eram contratadas pensavam que iam pegar o elevador e iam pra algum outro lugar maravilhoso no prédio. Não, vão pra baixo e vão num lugar realmente de uma startup começando com, obviamente, toda a concentração em ter um resultado diferenciado e, sem dúvida, com uma mentalidade muito empreendedora. Acho que vem daí todo esse começo, essa trajetória e essa história de empreendedorismo que até o momento permeia e é parte da nossa cultura e do nosso DNA. Esse é um ponto super relevante pra nós. Segundo ponto que eu quero ressaltar em fazer parte de uma empresa nativa digital e talvez até pegando uns números pra que fique claro também um pouco a minha experiência aqui, eu vou fazer ainda dois anos em novembro de Mercado Livre. E veja só alguns números que, como eles são interessantes dessa minha trajetória do tempo que estou aqui. Novembro de 2018 tínhamos aí 1.500 colaboradores. Nesse momento temos 4.100 colaboradores em todo o Brasil, estou falando, né? Mas, no geral, temos 13.000 colaboradores em todo o Mercado Livre. Números de gerentes e up, a gente tem crescido, então, gerentes, diretores, cadeiras mesmo, né? Relacionadas à nossa liderança. Basicamente, um average, uma média nos últimos três anos, nós crescemos 70% ao ano. Ou seja, esse é o número de um crescimento absolutamente exponencial e o que, obviamente, traz consigo muitas reflexões, trabalho árduo para a nossa cultura ser mantida dentro desse empreendedorismo, dentro do nosso DNA. E também, quando a gente olha alguns outros números de oportunidades, ainda que temos, para poder contribuir com a nossa cadeia, com nossos usuários, e com essa democratização do mercado e dos meios de pagamento, a gente percebe que a gente está só no começo dessa jornada e resiliência tem sido parte. Imagine que entrar numa empresa que dobra ou quase que dobra em dois anos, já em si, por si, já dedica e necessitamos aí de um plano muito claro, mas também de uma resiliência muito clara para sermos os empreendedores, que é um pouco dessa nossa cultura. Temos aí o que nós chamamos o nosso DNA e temos alguns pontos importantes da nossa cultura que são extremamente relevantes para o momento atual. Um deles é dar o máximo de nós e nos divertir. Segundo, é criar o valor para o usuário, que a Julia falava muito bem. Empreendedor assumindo riscos, empreender, consequentemente, assume-se um pouco mais de riscos também, e como empreender nesse contexto, estar o tempo todo trabalhando em beta contínuo, que para nós significa, temos 85%, somos uma empresa de tech, então 85% de algo que está bem pensado, estruturado, colocamos para rodar e vamos fazendo os ajustes ao longo do caminho. Acho que esse é um grande e importante ponto da nossa cultura, além de competir em equipe para ganhar e um ponto muito relevante que só depois de trabalhar com muitos empreendedores eu entendi, executar com excelência. É muito importante, sem dúvida nenhuma, ter grandes ideias, mas mais do que tudo, executar e colocá-las para rodar e ir ajustando, como eu falei, que é um dos pontos em relação ao beta contínuo, são pontos super importantes para uma cultura empreendedora e para que a gente consiga também gerenciar um pouco a nossa contribuição e o nosso crescimento dentro desse mundo de crescimento exponencial. que foram alguns pontos, falando isso de uma forma mais macro do que é o mercado livre, mas falando agora um pouco também de como que foi essa nossa gestão nessa época de pandemia, que eu acho que isso também nos ajudou muito, muito, muito esse momento crítico a executar com muito mais velocidade do que a gente já tinha, porque a gente já é muito veloz e muito ágil, mas também a liderar dentro do nosso princípio, honrando muito esse nosso princípio do nosso DNA. Pontos importantes que eu gostaria de ressaltar que foram inclusive parte dessa nossa estratégia. Primeiro de tudo, a gente tem criar soluções, executá-las de maneira rápida, e aqui eu vou dar alguns exemplos de algumas que nós fizemos, comunicar de uma maneira muito transparente, muito clara e muito mais frequente, conter as pessoas durante esse momento e durante esse momento super especial que a maior parte estava, vou falar alguns números em um minuto, colaborar entre áreas, que já é algo muito importante entre nós, e conectar com muito mais frequência com o nosso propósito. Isso, na verdade, a gente até, eu me sinto extremamente orgulhosa e honrada de saber que a gente está num momento tão único, tão complexo, mas que ao mesmo tempo a gente conseguiu colocar o nosso propósito em prática, como disse a Júlia, o número de novos sellers, de novos compradores, o número de novos usuários tem sido realmente diferenciado e isso faz com que a gente realmente contribua para essa democratização do mercado que é algo tão importante no nosso propósito. Quando a gente olha para os números do que a gente teve que fazer em pouco tempo, vou dar alguns exemplos claros, primeiro, foi muito importante a gente começar com um comitê rápido de crise e logo no começo nós estabelecemos pessoas que estavam totalmente líderes de uma equipe multidisciplinar, líderes que estavam de diferentes países partilhando, cocriando o que seria o novo momento e quais são as ações que nós tomaríamos como organização. Uma delas que me chamou muita atenção, que eu acho que só teria vivido mesmo em uma companhia como essa e que tem uma grande resiliência, foi que nós tínhamos sempre, sempre tivemos uma proposta de valor para os nossos colaboradores, que é um dia por semana, pelo menos 65% dos colaboradores um dia por semana já trabalhava dentro do trabalho remoto, dentro das suas residências, um dia por semana. Como nós já estávamos preparados para isso, acho que preparados para isso é um ponto muito importante, obviamente com toda a necessidade de revisitar a forma de trabalhar, foi muito interessante perceber que nós fomos capazes em cinco dias apenas no Brasil de virar a chavinha e tinha de todos os nossos funcionários 92% começou a trabalhar absolutamente dentro das suas residências em cinco dias. Então, para nós, assim, foi uma foto muito grande do que é ser e do que é ter essa cultura, 8% tivemos um reforço imenso do que isso aqui é o nosso protocolo de segurança e de cuidado, principalmente no mercado em risco, a Júlia comentava muito bem como nós tivemos uma capacidade grande de crescer e de pensar estratégias para umas entregas e, obviamente, para a segurança tanto dos usuários como também dos colaboradores. Então, quando olhamos para esse contexto, essa transição em cinco dias, termos 92% de pessoas que estavam colaboradores totalmente trabalhando em trabalho remoto foi algo extremamente diferente do que dizer que um dia por semana a pessoa estaria dedicada a isso. Para isso, o que nós fizemos? Fizemos muito mais, estivemos muito mais próximos do que talvez tivéssemos pensado. A Júlia falou muito da nossa estratégia. No começo e já nas primeiras três semanas quando estávamos todos aí remotos, fizemos e continuamos o cronograma que tínhamos que era, por exemplo, de falar dos nossos objetivos, do nosso plano, do nosso crescimento, fazer lives e fazer trabalhos de questions e answers e também espaços de diálogo com todos os colaboradores e com nossos líderes, onde eles já falavam qual era e o que continuava na nossa estratégia. Eu lembro que em muitos momentos, naquele momento a gente realmente sem saber muito o que vinha pela frente, muito preocupado, será que a gente fala disso, continuamos com essa mesma agenda? E sim, continuamos com a mesma agenda que foi uma das formas de nos orientar e continuar relembrando o nosso propósito, nosso objetivo e qual era o caminho que nós tínhamos que seguir para estarmos alcançando esses objetivos. Então, reforçamos muito as conversas, as comunicações dos nossos líderes mais seniors da organização, fizemos e planejamos algo que a gente chama de viagem virtual, já que as pessoas não podem mais viajar, como fazemos uma agenda onde elas virtualmente estarão participando daquele dia a dia e estarão muito mais próximas para multiplicar a cultura, para multiplicar o propósito e para entender melhor os desafios e os objetivos que nós estamos enfrentando dentro daquele cenário diferenciado. Também fomos capazes de, claro, e quando eu falo isso de uma forma tão linda, imagine que estávamos, obviamente, executando o nosso beta contínuo. Montávamos uma solução, colocávamos para rodar, recebíamos feedback e continuávamos melhorando. Fomos capazes também, quando eu coloco aqui todas as soluções, uma delas foi conter muito fortemente as pessoas. Nós tivemos primeiro que treinar todos os líderes para como liderar dentro dessa nova forma e isso foi um ponto super importante. Nós chamamos de learning cycles, tivemos vários learning cycles, tivemos também toolkits, primeira semana toolkits, segunda semana learning cycle, de coisas básicas às coisas menos básicas e montamos uns canais dentro dos nossos, na página de colaboração, que a gente chama dentro do nosso workplace, que eram realmente para trazer quais eram as melhores práticas e cada líder, cada pessoa tinha a capacidade de ir lá e começar a colocar e dividir as suas práticas do dia a dia, assim como também fizemos conversas com especialistas, seja eles os médicos, nutricionistas, psicólogos, inclusive, porque começamos a perceber que precisávamos também para conter, tinha algumas partes da nossa audiência, da nossa população que estavam com um pouco mais de pressão em relação a essa nova forma de trabalhar, então montamos algumas conversas que eram conversas ligadas especialmente a essas dores, digamos assim, ou essas oportunidades, lançamos yoga virtual, toda a ginástica laboral virtual, todo o nosso onboarding virtual, desde que nós começamos a pandemia, no começo, bastante preocupação de trazer muitas pessoas remotamente, hoje já faz parte do que a gente faz, e fomos capazes em uma semana a montar todos os programas de cursos, de vídeos, já virtuais, não foi exatamente só uma semana, já estávamos caminhando para, nós só conseguimos exponenciar, digamos, para que o onboarding ficasse também para essas pessoas que trabalham remotamente, totalmente virtual, lembrando que o 8% que está trabalhando no nosso dia a dia, temos aí um protocolo bem diferenciado, e fazemos os onboardings também presenciais, fizemos também práticas de mindfulness que até hoje temos, tudo isso para dizer de uma parte muito importante dessa parte de contribuir, conter, liderar desde um outro lugar e também manter a nossa cultura, que eu acho que é o ponto mais desafiador quando a gente olha o crescimento exponencial e também a forma como estamos trabalhando hoje, que a gente ainda tem bastante oportunidade de continuar trabalhando para manter e para que as pessoas aprendam o que é ser um empreendedor dentro do mercado livre e possam executar e fazer o melhor de si sem comentar outros trabalhos de contribuição com a comunidade, e aí eu ressalto, obviamente, nossas campanhas aí junto com Cruz Vermelha, assim como também é um trabalho grande com Arcos Dourados, onde a gente realmente pôde também contribuir para as pessoas que não estavam naquele momento trabalhando ou que teriam algum tipo de comprometimento nos seus trabalhos, que a gente pudesse também assumir dentro das oportunidades. Isso tudo para dizer que tem sido, na verdade, um orgulho ser parte de uma empresa que é, pratica, e está o tempo todo tentando reinventar-se, fazer o seu melhor, e junto com uma liderança realmente diferenciada, um ponto importante para nós é a liderança, ter também essa condição, essa capacidade de aprender rápido, de liderar deste lugar dos nossos princípios culturais, que obviamente é algo um dos pontos mais importantes aí do que a gente faz hoje, de como a gente tem liderado dentro desse momento de pandemia. Maravilha, maravilha, Patrícia, obrigado pelo seu relato, obrigado, Júlia, pelo seu relato. eu como professor de estratégia e de inovação da fundação em paralelo com o Paul, fica fácil para ser sincero ouvindo vocês criar uma pergunta muito atrelada ao subsídio que vocês nos deram aqui hoje em termos de conteúdo. Nesse sentido, Júlia, a pergunta eu gostaria de fazer para você. Ficou claro para mim que as três capacidades que o Paul chamou atenção no início do nosso webinar, da nossa leitura, dos nossos estudos sobre uma empresa resiliente, é a capacidade de se alinhar a tendências, capacidade de desenvolver capacidades laterais, complementares, e a capacidade de reenquadrar os objetivos, não somente econômicos, financeiros, mas também sociais, criando assim um ecossistema para colaborar e sairmos juntos mais fortes, e é esse o conceito de resiliência. Minha pergunta é, vocês estão preparados, já que vocês analisam incertezas há muitos e muitos anos, o cenário de incerteza sempre foi uma constante para vocês. Então, minha pergunta, continuando, vocês estão preparados para uma provável desaceleração da economia do e-commerce? Muito boa a sua pergunta, porque essa é uma pergunta, inclusive, que surge de maneira bastante frequente, quanto quanto que essa mudança de comportamento do consumidor é momentânea ou quanto isso é de fato uma mudança daqui para frente do consumidor. E a gente entende o seguinte, estou falando dos números do mercado livre, mas isso se reflete também para o resto do e-commerce. A gente teve 5 milhões de novos compradores dentro da plataforma, como eu mencionei. São pessoas experimentando comprar online pela primeira vez. e uma vez que você tenha uma experiência de comprar online com a abertura do comércio, claro, você volta a frequentar lojas físicas, mas uma vez estabelecida o comportamento e a experiência sendo boa, a gente entende que esse consumidor passa a ser um consumidor online mesmo depois de uma normalização, se é que a gente pode falar disso, do funcionamento do mercado. Por outro lado, a gente vê pessoas que já eram consumidores online que aumentaram muito a frequência. são pessoas que passam a comprar ou mais vezes online que já compravam ou passam a comprar novos produtos. Então, se você considerar, por exemplo, a categoria de supermercado, a gente antecipou, foi inclusive uma das mudanças de estratégia, não de estratégia, mas uma adequação da nossa estratégia no tempo, a gente lançou a nossa categoria de produtos de supermercado que estava prevista para o final desse ano para março, entendendo que a demanda por produtos de bens essenciais estava muito alta, a quantidade de buscas por esse tipo de produto aumentou muito. Então, a gente começou a disponibilizar um supermercado online com mais de 30 mil produtos, com todas as marcas mais relevantes e a gente passou a ter 3 milhões e meio de consumidores consumindo produtos de supermercado dentro do mercado livre. O supermercado, especificamente, é uma categoria, é um mercado, um segmento de mercado de 300 bilhões de reais por ano, representam 5% do PIB do Brasil e tinha uma penetração de só 0,5% online. E aí, essa pandemia, ela traz um novo comportamento de compra que quem experimenta fazer supermercado online e não ter mais que gastar esse tempo para ir ao supermercado carregar peso de carro, enfim, você esvazia uma parte da tua rotina mesmo que seja parcialmente. Então, assim, eu estou dando esse exemplo como uma mudança de comportamento, mas, assim, a gente está falando de várias experimentações e a gente entende que essas mudanças são definitivas. Quando a gente olha, inclusive, outros mercados como a China e Estados Unidos que estão se adequando a esse novo contexto numa velocidade diferente da nossa, você vê que o e-commerce ganhou uma participação, uma penetração de mercado muito maior do que ele tinha antes e ele não regrediu para patamares anteriores. Então, eu acho que esse é um ponto importante, considerando que a gente entende que tem uma mudança definitiva de comportamento do consumidor. Quando eu falo de varejo, também existe uma mudança, eu vejo como definitiva, nem que seja de mindset, tem muitas empresas que têm uma resistência ou tinham uma resistência muito forte à sua digitalização, à sua migração do negócio físico para o negócio online e, no momento de portas fechadas, o online ficou evidente como uma única alternativa para poder passar pelo período de pandemia, de baixa demanda ou de zero demanda, garantindo fluxo de caixa, garantindo algum tipo de venda, de rentabilidade. O mercado livre se conecta muito a isso, tem uma plataforma democrática, uma das nossas missões é democratizar o comércio eletrônico, e a gente viu essa nossa missão de ser uma das portas, uma das grandes alternativas para o varejo, para as indústrias, para os distribuidores como um canal adicional de vendas ou o único canal possível em um determinado momento, mas também, empresas muito resistentes antes da pandemia passaram a ver o e-commerce como uma alternativa realmente necessária para períodos de incerteza. E é difícil você imaginar que a gente está passando por esse período de incerteza e ele vai ser o único daqui para frente. Eu acho que a COVID veio para mostrar que a gente tem, na verdade, pouco controle sobre os contextos futuros e que a gente precisa se preparar para poder conviver com esse cenário de incertezas. Então, eu acho que tem esse contexto de uma mudança definitiva de comportamento e uma antecipação de uma digitalização já prevista para o futuro, para o momento presente, acho que esse é um tema. E eu acho que, por outro lado, a gente fala muito sobre um período, o Brasil acabou de entrar em recessão, seguindo a teoria da recessão, a gente está em recessão. E o e-commerce, a gente já teve outros períodos de recessão por outras razões, mas em todos os períodos de recessão, o e-commerce ainda assim cresceu acima de dois dígitos. Então, é um mercado que, como é muito pouco penetrado ainda, ele passa pelas recessões. Claro, ele sente também as recessões, mas é um mercado que, como a gente fala de migração do offline para o online, ele passa ainda com excelentes performances mesmo por períodos mais difíceis. Então, quando a gente concilia uma performance já natural do e-commerce muito melhor em períodos de recessão com uma mudança definitiva do comportamento do consumidor e das empresas, na verdade, a gente vê uma perspectiva muito positiva no sentido de digitalização das pessoas e das empresas para o futuro. Então, maravilha, maravilha, Júlio. Obrigado pela sua ampla e tão interessante resposta. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para os meus colegas Paul e Tomás que estão aí nos acompanhando, antes de a gente abrir para perguntas que venham da nossa plateia que nos está acompanhando ao vivo e, na sequência, o Paul também faz as perguntas relacionadas às temáticas de pesquisa dele. A minha primeira pergunta foi focada na questão estratégica, estratégica na ótica de cenário. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para ambas. tanto para a Patrícia quanto para a Júlia, que é o desafio de nós que trabalhamos também com execução de estratégia e inovação. Muitas das vezes são excludentes. Você executa estratégia, mas não opta pela inovação. Muitas vezes você opta pela inovação e, para que isso ocorra, vocês deixaram alguns ingredientes muito ricos na abertura. por exemplo, são ágeis, mantêm uma cultura empreendedora muito forte, desenvolvem um contexto constante da resiliência, do aprendizado e da continuidade, incentivam o crescimento, a taxa média de crescimento de vocês em termos de líderes, que são a, vamos dizer, né, Patrícia, a conexão entre o estratégico e o operacional que conduz projetos de estratégia, que conduz projetos de inovação. 70% de crescimento neste último ano, né, na análise do último ano. Então, diante desse rápido contexto, minha pergunta para ambas é, vocês têm a consciência clara de que não há estabilidade no negócio de vocês? Vocês deixaram isso claro, vocês, vou usar a expressão da Patrícia, um beta contínuo, um beta tech, né, contínuo. 85% está rodando bem da versão beta, do negócio, do processo, das atividades. Upload, põe para rodar. Então, se vocês têm essa clareza de que não há estabilidade, qual é o desafio em desenvolver pessoas e, ao mesmo tempo, tirar o máximo delas na execução da estratégia e no open mind, ou seja, na mente aberta para trazer ideias sem nenhum tipo de restrição ou frustração, porque nem todas as ideias ou projetos terão recursos, né, Patrícia e Júlia? Então, minha pergunta é mais voltada para o desafio da execução das pessoas em termos de inovação e de estratégia para ambas e eu estou curioso em saber como é que vocês administram isso, que é uma grande dificuldade nas empresas. Começo e passo um pouco para você, Júlia, até para você contribuir um pouco da tua perspectiva como líder dentro do mercado quando eu olho para esses números o tempo todo eu tenho líderes novos. Então, voltando à tua pergunta, é impossível, eu no começo tinha um sonho de falar, nós vamos ter uma certa estabilidade, digamos, e o que a gente aprendeu é o que nós temos é uma grande oportunidade de acelerar o desenvolvimento desses líderes novos e, de certa forma, massificar um pouco ou ajudar para que o aspecto cultural seja entendido da maneira mais rápida possível. Para isso, o que nós fazemos? Aí a gente tem alguns programas específicos, onde a gente faz mesmo a gente chama ADN ou DNAMEL e temos vários programas onde um novo líder passa por esses programas, temos um processo de também de três e seis meses de conversa com esses líderes de diálogo mais pequenos grupos, nossos líderes e vice-presidentes sentam com esses líderes para conversar um pouco como foi a experiência deles e temos também outras formas, digamos assim, de acompanhar os líderes dentro desse primeiro momento. Um ponto importante do que você falou que eu gostaria de trazer que eu acho que é o ponto que, para mim, ficou mais, me intrigou muito quando eu entrei e ainda é um tema que a gente continua e precisa continuar a aprendizagem. Por mais que nós sejamos inovadores, tem um ponto importante aqui. A nossa estrutura ela já não é uma estrutura linear. O que eu quero dizer aí? A forma como a gente opera, vou falar agora dos termos mais de people, de recursos humanos, a nossa forma de pensar a organização já é uma forma em rede e menos numa hierarquia formal de uma pessoa que fala e todos saem fazendo. Então já é por si só o que a gente eu acho que é um dos grandes diferenciais mas de um dos grandes das dificuldades se eu posso dizer assim de adaptação de muitos dos líderes. Por quê? Grande parte dos líderes que nós trazemos e nós sabemos disso eles vão vir de empresas tradicionais como eu também, né? Então assim muitos líderes vieram e foram formados nas empresas tradicionais independente da sua idade. Eles estão acostumados a vir de uma empresa que tem uma liderança uma pessoa uma, né? Aqui o que nós temos são algumas empresas que estão que trabalham de forma interdependente que são e têm uma certa dependência e uma independência ao mesmo tempo. E para algumas ideias ou para algumas para alguma o que você quiser implementar ou pensar ou inovar não é que você sozinho vai pensar a ideia e vai sair executando. você vai ter como líder principalmente dependendo de algumas de algumas ideias obviamente de conectar com algumas outras pessoas dessa rede e chamar essas pessoas para cocriar com você e pensar essa estratégia como é que você executaria dentro desse novo contexto. Isso por ser um switch muito grande na forma de pensar na forma de fazer porque muitos de nós vêm desse mundo que eu sou líder eu chego aqui eu falo que eu quero fazer isso e aí eu sou a líder e eu posso chamar e falar vamos fazer e não na coisa de parcerias e de cocriação que é um dos pontos mais relevantes da nossa cultura. Esse é um ponto então o modelo de estrutura organizacional ele também está proposto ele óbvio que tem também hierarquia não estou dizendo que não tenhamos mas é diferente a forma de fazê-los e eu conto isso porque muitos dos líderes falam para mim é porque antes eu fazia gol e objetivo eu sentava com o meu líder o líder levava para o outro líder e aí estava tudo pronto gols e objetivos só que aqui nós temos áreas interdependentes que depende de umas das outras mas que a gente tem que juntos olhar o nosso objetivo de uma forma mais mais holística mais casada e também dentro do nosso negócio especificamente. O segundo ponto que você traz eu acho super importante que é o ponto mais importante eu acho da era digital é como desenvolver pessoas com essa velocidade da aprendizagem que honestamente é o tempo todo reiterando né e como o nosso mindset ainda é de em algum momento ter uma estabilidade eu faço um pouquinho eu crio uma estabilidade e etc a gente vem deste lugar nós temos que estar o tempo todo reiterando então crescer como um líder citando o exemplo que eu coloquei aqui né que talvez seja apenas um exemplo eu entro eu tenho 1500 pessoas minha responsabilidade é 1500 pessoas dentro de um país em menos de dois anos eu tenho uma responsabilidade de 4100 pessoas dentro de um país e pulverizadas em 30 localidades que antes não eram 30 localidades o meu cargo em si cresceu exponencialmente então o grande exatamente o grande ponto é esse como crescer e desenvolvimento como acelerar desenvolvimento das pessoas óbvio que nunca vai ser do mesmo ritmo de um crescimento exponencial mas sim que possa ser pelo menos um crescimento que possa contribuir muito para isso a gente investe muito tempo em trazendo as pessoas certas ou seja fazendo muitas entrevistas pensando no nosso DNA na nossa cultura e pensando também em ter sempre um barraiser uma pessoa que só vai fazer entrevista pensando na cultura e não pensando necessariamente no conhecimento específico exatamente porque é diferente trabalhar num ambiente assim e não necessariamente e não temos que ter muitas pessoas nem todas as pessoas vão gostar necessariamente deste contexto acho que isso é super ok e relevante o ponto é como nós tratamos de cuidar do processo de atração cuidando com muito carinho também desse momento da chegada dentro da nossa organização e agora ainda mais grande parte de nós totalmente remoto e exponencialmente conseguindo contribuir para essa velocidade de aprender a trabalhar dentro desse mundo que a gente brinca que é caórdico ele tem exatamente porque a gente precisa de inovação a gente não pode enrijecer a estrutura e esses dois precisam caminhar juntos isso também gera um pouco mais de ambiguidade não é a mesma não é da mesma maneira então esse ambiente o caos organizado é o que de certa forma nós fazemos no dia a dia eu falo isso de um ponto de vista obviamente de people que é onde eu lidero mas queria ouvir um pouco você Júlia e também como líder dessa área que tem crescido com uma velocidade exponencial não acho que os seus pontos estão perfeitos estão super completo gerenciar um time que tenha uma alta performance e que não possa estar confortável com os atingimentos tudo que a gente vem conquistando ao longo do tempo porque os nossos desafios eles não são de agora eles são para o futuro demanda na verdade que você consiga contratar pessoas que tenham realmente um fit cultural e que consigam ficar felizes dentro de um ambiente assim a empresa não é uma entidade a empresa é feita de pessoas acho que o ambiente de incerteza como o que a gente está vivendo agora coloca todo mundo desafia acho que todos os profissionais do mercado a conseguir ter mais flexibilidade para trabalhar dentro de um ambiente de incerteza e ter a tranquilidade que você não tem todas as respostas mas dentro do mercado livre especificamente que a gente vive dentro de um ambiente de incerteza e que a incerteza faz parte do futuro do mercado livre a gente nunca tem muitas certezas sobre o que vai acontecer com o mercado total de e-commerce e o contexto geral faz com que você precise de fato contratar pessoas que consigam trabalhar dentro de um ambiente que para você poder inovar você tem que poder errar então poder errar é uma premissa para uma empresa inovadora e você conseguir conviver com produtos que são lançados ou funcionalidades que são lançadas e que eventualmente não funcionem que precisem voltar ou que são lançadas de uma forma não ideal e que ao longo do caminho você vai ajustando muitos ajustes ao longo do caminho ao mesmo tempo assim revisão do que você o que você fazia até então estava certo mas daqui para o futuro não é o que vai te levar para o próximo step como uma coisa muito permanente também mudanças organizacionais então são realmente muitas mudanças é um aprendizado é um desafio de aprendizado muito frequente mesmo eu eu por exemplo eu tenho um histórico inteiro praticamente profissional dentro do e-commerce eu já nasci dentro de uma empresa de internet e eu sou desafiada a aprender e a questionar as minhas crenças todos os dias né porque o que me trouxe até aqui não me leva para o futuro então eu acho que cada vez mais é são assim é um perfil de profissional que se permite errar que se permite questionar e que se permite ressignificar suas próprias crenças e aí isso né quando você traduz para a execução se você tem um time que consegue dançar essa música você consegue fazer com que o time caminhe e entregue os resultados que você precisa sem grandes sem grandes ruídos né você tem muitos profissionais que são excelentes mas com menos flexibilidade ou menos aptidão para um ambiente de tanta mudança e que acabam sofrendo ou não conseguindo se adaptar dentro de um ambiente assim por isso que o que a Patrícia falou é muito verdadeiro assim o Balraiser ele tem um papel de simplesmente avaliar o fit cultural porque uma pessoa excelente que não tenha fit com esse tipo de ambiente ela simplesmente não funciona né então eu acho que é uma é um dos segredos sem dúvida de sucesso do mercado livre esse mas eu acho que é uma provocação até para todos os profissionais do mercado né qual é a nossa qual é a nossa abertura para ressignificar nossas crenças qual é a nossa abertura para poder conviver com tentativas e erros com empreender e de fato correr riscos e o risco de dar errado faz parte do risco de eventualmente você empreender uma uma ideia nova eu acho que é uma todos os profissionais e todas as empresas desafiados com esse tipo de mudança cultural que o contexto traz mas e aí falando de longo prazo de como é que eu conecto até a primeira pergunta de estratégia essa é uma visão estratégica do mercado livre né qual é o perfil de pessoas e qual que é a cultura que a gente entende que vai levar a gente para uma empresa com uma longevidade e cada vez com mais distanciamento com uma liderança cada vez mais distante dos outros players muito bom muito bom eu fico até meio mal de interromper Júlia e Patrícia que a gente tem agora são oito minutos faltando para o final da nossa transmissão o tempo passou bastante rápido né eu não sei se vocês tiveram essa impressão mas eu tive eu acho que é o momento que a gente pode até guardar esses próximos minutos para fazer uma pergunta que o público trouxe aqui para vocês então eu vou fazer aqui a pergunta que é do Antônio Sorbara Júnior Antônio obrigado pela sua pergunta por participar aqui da nossa masterclass e ele começa o seguinte a pergunta é para ambas que eu acho que vocês duas nas suas suas expertises vão trazer visões bastante complementares para essa pergunta porque ela é bem interessante eu falo o seguinte sensacional o caso do mercado livre parabéns Patrícia e Júlia pela história que vocês construíram pergunta que elementos estão presentes nos processos de gestão do mercado livre e reforçam essa cultura empreendedora eu acho que alguns elementos você tentar ser bem rápida e a Júlia pode complementar para a gente ter um pouquinho mais de espaço alguns elementos primeiro a gente tem em tudo 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 que nós fazemos tem quatro pilares que são os mais importantes na gestão de pessoas um pilar é o que a gente chama da cultura do DNA América como eu já falei em alguns momentos a segunda é como é que é a experiência de estar aqui dentro como é que a gente marca e põe a experiência como foco principal de tudo que a gente faz desse colaborador e desse líder terceiro tecnologia a gente não consegue esse crescimento e essa forma de fazer gestão sem pensar que tecnologia é um dos pilares dos quatro pilares é um dos mais importantes também para a nossa para o nosso dia a dia e quarto é uma visão mais analítica orientada um pouco a dados onde a gente olha e fala poxa engajamento por exemplo para por um exemplo tem vários líderes com vários engajamentos e óbvio tem uma dispersão mais líderes que tem equipes mais engajadas ou não e quando eu olho o todo eu consigo entender onde estão os focos e obviamente operar dentro daqueles focos dentro daquela especificidade ou daqui aprofundar-me naqueles lugares onde eu preciso me aprofundar porque tem tantas oportunidades de tantos lados que se a gente quiser fazer muito e fazer tudo a gente acaba não fazendo nada e olha que a gente já faz muito eu nunca trabalhei nesse ritmo que a gente tem aqui de conseguir colocar tantas coisas em práticas tantas soluções tantas oportunidades mas voltando a tua pergunta gestão é essa um ponto da experiência que eu quero ressaltar é que a gente tem também formas dentro da nossa cultura de olhar experiência e também de olhar como que a gente cuida dessa cultura a gente tem um prêmio um DNA Amelie prêmio a gente tem alguns processos durante todo o ano eu não diria mais assim encorajamos os líderes a estarem no seu melhor e consequentemente as pessoas também a estarem aprendendo através dos modelos que elas veem dentro dessa atuação acho que esses são alguns dos pontos Júlia se quiser ressaltar também sua percepção é não acho que está perfeito eu somaria o tema de como é que você em termos de governança garante a execução das equipes alinhada com as necessidades dos princípios culturais então como que as metas elas se elas se conectam com os objetivos de longo prazo como é que a remuneração dos funcionários elas se conectam também com objetivos de longo prazo como é que você a Patrícia comentou que a gente trabalha em rede as unidades de negócio elas precisam trabalhar de forma realmente casada e fazer com que as pessoas trabalhem de maneira harmônica em equipes demanda que você consiga costurar metas que também conversem e que tornem esse relacionamento mais harmônico então eu acho que em termos de como é que você de fato transmite isso em termos objetivos para um time é como é que você de fato remunera e avalia as pessoas considerando considerando esses aspectos eu acho que até em termos de avaliação um ponto importante é que no mercado livre a tua performance de resultados ela não é ela não se sobrepõe a tua performance cultural então você está alinhado ou desalinhado culturalmente ele tem um peso estar desalinhado no caso tem um peso muito forte na avaliação de um funcionário e isso é uma forma de você conectar objetivamente comportamentos a uma avaliação objetiva de performance assim como o resultado também tem um peso bastante importante mas não mais importante do que como executar e de que maneira trabalhar enfim em equipe e alinhado com as necessidades comportamentais da empresa deixa pegar aqui nesse gancho então e fazer uma pergunta a gente falou muito da questão das pessoas e a gente sabe que as empresas elas também conseguem se adaptar muito através da reconfiguração do capital humano que nós trazemos de fora que nós desenvolvemos internamente como é que nós compomos esses times mas quem me conhece sabe que eu trabalho muito a questão de trajetórias e estruturas o que a gente tem visto ultimamente é que as empresas também têm experimentado muito com os cargos então eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês duas talvez mais para a Patrícia sobre a questão de liderança que você disse que os cargos de liderança aumentaram muito rapidamente mas também para a Júlia dentro da sua área quais são esses cargos que têm crescido que vocês criaram ultimamente só para contextualizar a gente sabe que obviamente o cargo de Chief Digital Officer foi um cargo que ganha muito peso nas empresas e ao contrário alguns outros cargos muito conhecidos nomeadamente empresas internacionais de Chief Operating Officer eles têm decrescido em importância gostaria que você nos colocasse um pouco essa perspectiva de novos cargos ou então de fusões de cargos cargos que desapareceram tanto no nível da liderança como talvez aí mais especificamente na sua área de marketplace Júlia e como é que isso tem ajudado a mudar para além da questão das pessoas Falo um pouco do geral da companhia muitos cargos novos foram criados é interessante porque tecnologia continua sendo um braço super forte obviamente da nossa estratégia e o que a gente está fazendo é expandindo eu diria algumas áreas e principalmente nesse contexto esse ano quando olhamos toda a parte nossa estratégica de como a gente deveria servir os nossos usuários e a experiência que os usuários deveriam ter eu acho que a gente o braço que mais mais cresceu nesse momento foi o mercado envios que foi toda a parte de delivery toda a parte de entrega foi um dos braços que teve um maior crescimento assim como também a nossa área de CX de Customer Experience e junto com isso também eu diria que a gente expandiu de uma forma geral a companhia outros braços da companhia é difícil falar que foi só uma ou outra parte da organização que cresceu um pouco mais percentualmente foi sem dúvida o mercado em rios mas tivemos bastante complexidade uma complexidade maior gera uma necessidade maior de pensar cadeiras que sejam divididas digamos assim e por isso essa criação de tantos outros cargos de gerentes e acima Eu acho que o desafio dentro de uma empresa que cresce muito é como é que você conecta o crescimento das áreas com a estratégia então como a Patrícia falou mercado em rios é a gente entende que é um dos maiores pilares estratégicos de experiência de compra e aí de novo a gente volta para a experiência do usuário o que importa para a experiência do usuário o que se conecta com a nossa estratégia de longo prazo e dessa maneira a gente define aonde que a gente aloca novos recursos e de que maneira que tipo de senioridade que tipo de estrutura cada uma dessas áreas que estão conectadas exatamente ao nosso desafio de longo prazo e de foco no consumidor e as decisões passam por isso acho que o mercado livre é uma empresa digital então a gente não tem exatamente um CDO porque não tem um braço não digital dentro da empresa mas mesmo dentro do nosso C-level a gente teve transformações também migrações de áreas entre C-levels exatamente para a gente exatamente com o objetivo de cada vez mais conectar com como que a governança ela se conecta mais com a necessidade do usuário e da estratégia de longo prazo então eu diria esses dois pontos uma reorganização em função da estratégia de longo prazo em todos os níveis e uma concentração de contratações ou de seniorizações de time dentro das áreas que também mais se conectam com a estratégia de longo prazo eu acho que é importante dizer que seja lá qual seja lá qual for o tema que a gente aborde no final das contas a gente sempre vai as decisões sempre vão passar por qual é a estratégia de longo prazo e como a gente conecta isso com a experiência do usuário e aí só fazendo um aponte com empresas resilientes e o sucesso do mercado livre até aqui eu acho que o fato da gente ter sempre esses dois fatores como centrais numa tomada de decisão para qualquer que seja o tema para qualquer que seja a área isso garante consistência e preparação para o futuro e para tomadas de decisões em períodos mais instáveis como o de agora Muito bem muito bem estouramos o tempo estouramos aqui dois minutos três minutos mas está tudo tranquilo está tudo em casa porque foi uma baita masterclass um conteúdo muito interessante queria muito agradecer em primeiro lugar a presença aqui da Júlia Rua Júlia que é diretora de Marketplace do Mercado Livre e da Patrícia Monteiro Araújo diretora de RH também do Mercado Livre obrigado pela presença de vocês duas aqui pela masterclass que foi de fato uma masterclass de vocês aí sobre trabalhar em ter empresas resilientes em ambientes de incerteza como nós estamos vivendo agora obrigado mesmo muito obrigada pela participação é uma excelente oportunidade de falar um pouco mais sobre 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 digitalização sobre demandas né que o contexto de incertezas trazem para os profissionais acho que no geral a gente está falando de mercado livre mas eu acho que é um é um desafio para empresas e para profissionais no geral e obrigada pelo convite sempre um prazer poder participar muito muito obrigada mesmo acho que é um momento tão único que todos estamos assim aprendendo também mas tem uma coisa que para mim fica assim de um braço mais importante que a gente tem nesse momento além de tecnologia são os talentos que nós temos mesmo dentro da nossa organização mas eu tenho certeza dentro de todas as outras organizações que estão tendo que sobreviver ou viver dentro de um ambiente totalmente adverso então fica aqui obviamente todo esse 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 recado mas principalmente esse aprendizado que acho que todos estamos vivendo aí que os talentos aqui vão realmente fazer a grande diferença dentro de um contexto tão tão diferenciado e turbulento então obrigada pelo convite e agradeço também né meu querido amigo professor Paul Ferreira professor e diretor do centro de liderança da fundação Dom Cabral obrigado Paul por mais esse conteúdo aqui participando junto contigo obrigado pela honra de estar aqui acompanhando obrigado mais uma vez obrigado Júlio obrigado Patrícia por ter aceito aceito ou aceitado já nunca sei tão tão abertamente acho que o espírito do tempo é a cooperação mas é um desses princípios que toda a gente fala e que poucos praticam né e acho que vocês abrirem esse caso obviamente não no detalhe em detalhe mas abrindo grandes diretrizes grandes linhas é uma maneira de também o mercado livre de uma certa forma fazer esse walk the talk que a gente muitas das vezes fala então quero agradecer mais uma vez relembro que isso basicamente se enquadra dentro da nossa perspectiva da fundação Dom Cabral de entender melhor o que é a presidência organizacional tanto do ponto de vista de pesquisa mas também do ponto de vista mais programático mais atual mais na experimentação como é que a gente pode ajudar os executivos e as organizações a ser mais resilientes a trazer essa habilidade organizacional que ela é fundamental nesse momento deixa só mais um ponto que é eu acho que foi bastante óbvio né e acho que isso é um ponto bastante bastante claro para nós nas nossas observações que eu fiz no início que é como é que a gente consegue fazer essa costura né essa costura entre a capacidade de identificar analisar e tomar ações né em relação a mudança de contexto novas necessidades captar capturar essas necessidades desenvolver obviamente essa reatividade mas ao mesmo tempo como é que você não esquece também do que você tem feito todos os aprendizados né e isso é muito difícil porque acho que em algum momento o Fabian também falou muito disso essa questão de foco né se você foca mais no que no outro você corre o risco na verdade de desenvolver capacidades para sempre focar no mesmo sentido né então se você está muito forte para ser reativo então você desenvolve cada vez mais essa habilidade e você esquece de capitalizar e vice-versa então acho que foi muito interessante né nas vossas falas de sempre trazer essas capacidades né o que nós conseguimos fazer nesse momento novas desenvolver novas oportunidades e responder às demandas e ao mesmo tempo não esquecer de onde é que nós viemos muito obrigado e muito obrigado a você meu querido professor e amigo Fabian Salum também participando aqui conosco professor Fabian professor e pesquisador líder de estratégias competitivas da FDC uma honra também estar aqui contigo hoje muito obrigado a você mais uma vez Júlia, Patrícia eu vou ser redundante foi um prazer enorme estar aqui aprendi muito vi muitas conexões interessantes com os conteúdos da nossa aula da minha aula da aula do Paul que foi elaborado tanto para esse novo curso de resiliência no novo normal organizações resilientes nesse novo normal é um curso novo na Fundação Novo Cabral mas independente disso vocês materializam o que nós ensinamos de certa forma há algum tempo então muitíssimo obrigado pelo carinho pela transparência e mais do que eu posso dizer é uma honra é uma honra saber que o Mercado Livre é essa referência hoje na América Latina meus parabéns além do meu muito obrigado uma boa noite e você que ouviu acabou de ouvir o Fabio falando especificamente deste novo curso que a Fundação Dom Cabral está oferecendo e se você gostou dessa Masterclass tanto quanto nós que estamos aqui assistindo estamos participando gostamos eu acho que faz sentido você acessar agora o online.fdc.org.br e conhecer o curso Organizações Resilientes para o Novo Normal ele vai começar aí muito em breve eu acho que é bem interessante você até ter esses conhecimentos que a gente trouxe aqui e dá uma olhada na descrição do curso dá uma olhada nas soluções que a gente oferece lá na nossa plataforma online então endereço o Oráculo Washington já deixou aí para vocês online.fdc.org.br mais uma vez muito obrigado a você que esteve aqui conosco que participou que enfim ouviu tudo aqui tanto que a Júlia, a Patrícia e os nossos professores trouxeram de conhecimento de insights muito obrigado pela sua audiência obrigado por você estar assistindo ao vivo na gravação enfim fica aqui o nosso abraço Fundação Dom Cabral para ser relevante um grande abraço